A cabotagem marítima vai arrancar no primeiro trimestre do próximo ano, anunciou a Dias o Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita. O governante explicou que para a concretização deste objetivo foi já criada uma empresa detida pela Transmaritima em parceria com investidores franceses, decorrendo neste momento o processo de identificação das embarcações que vão operar neste serviço. Os 10 antigos guerrilheiros da RENAM que ontem encerraram o primeiro curso para ingresso na Polícia da República de Moçambique no quadro do processo de desmobilização, desmilitarização e reintegração devem obediência ao comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, FDS, das quais a PRM é parte integrante. O fato foi anunciado pelo comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael.